Um exemplo de como o rebaixamento do salário mínimo tem uma ligação com o reajuste do funcionalismo público é o caso do governo Ibanez Rocha, com relação ao reajuste do magistério público. Seguidor incondicional de Bolsonaro, Ibanez deixou para pagar a última parcela só em abril deste ano. Mas todo o ganho previsto para a categoria no ano de 2015 foi perdido em razão dos longos sete anos de congelamento por causa da inflação e do congelamento salarial. Assim como Bolsonaro, Ibanez congelou salários, adotou e implantou uma reforma da Previdência ainda mais dura do que a aprovada no Congresso Nacional. Militarizou escolas e por aí vai. Isso mostra que quando há uma orientação de política de não reajuste, como, por exemplo, a política de congelamento do teto de gastos com a Emenda Constitucional 95 de 2016, isso impacta no salário mínimo e, consequentemente, reverbera nas demais políticas e nas negociações de todas as categorias, quer seja da iniciativa privada, quer seja do serviço público. No orçamento 2023, o salário mínimo subiu de R$ 1.212 para R$ 1.312. Isso equivale a um reajuste de 7,4%, ou seja, justamente a inflação que o governo Bolsonaro prevê para este ano. A previsão do IPCA é de 7,4%. A proposta do governo é de um reajuste de acordo com a inflação, ou seja, não é aumento real. Isso vai afetar as famílias que mais precisam do serviço público, sobretudo de quem mais precisa da educação e saúde públicas. Isso afeta a todos os trabalhadores que ganham salários próximos do piso nacional. Ou seja, se esse setor da classe trabalhadora não receber aumento real, todas as demais categorias também não irão receber e nem terão margem para negociação de salário. Orçamento 2023. Bolsonaro corta e Ibanez veta dinheiro para a educação. Importante destacar que, no orçamento para 2023, a educação básica terá R$ 1,96 bilhão, a menos que neste ano, se depender de Jair Bolsonaro. O projeto de lei orçamentária anual enviado por Bolsonaro ao Congresso destina R$ 9,753 bilhões ao Programa Educação Básica de Qualidade. Este ano, o programa teve R$ 10,849 bilhões. Discípulo de Bolsonaro e alinhado com a política neoliberal do banqueiro Paulo Guedes, que comanda a pasta da economia federal, Ibanez Rocha também interferiu no orçamento de 2023 do Distrito Federal, sancionando vetos e cortes de recursos financeiros públicos à educação e outros setores fundamentais para a população de baixa renda. O corte de Bolsonaro fez no PLOA ameaça à educação infantil, uma das mais prejudicadas durante a pandemia da Covid-19. Os cortes nos programas do Ministério da Educação não se limitam à educação básica. Eles são ferozes contra a educação superior. Cerca de R$ 400 milhões destinados às universidades foram cortados do orçamento do ano que vem. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior alertou em junho para o arrocho no orçamento de 2022. Com os cortes, pelo menos 17 universidades federais correm risco de fechar até o fim de 2022, por causa dos bloqueios orçamentários feitos pelo governo Bolsonaro desde o dia que pisou no Palácio do Planalto. Desde o início do governo Bolsonaro, o MEC tem vivido crises sucessivas. No início do mandato, ainda em maio de 2019, o governo Bolsonaro enfrentou manifestações populares após o bloqueio de 30% no orçamento discricionário, não obrigatório, das instituições federais de ensino superior. Na saúde, o problema é o mesmo. No orçamento do governo Bolsonaro para 2023, há um corte de 42% no Sistema Único de Saúde e de 95% das verbas para o Sistema Único de Assistência Social. Com isso, e com a redução do valor do Auxílio Brasil, o governo Bolsonaro irá sufocar ainda mais se ganhar as eleições. Essa e outras políticas sociais de suma importância para quem precisa acessar direitos e benefícios sociais. No entanto, ele destinou R$ 13,5 bilhões para pagamento de subsídio de juros dos empréstimos do agronegócio. Enquanto despeja dinheiro público nas contas dos empresários do agronegócio, a imprensa liberal, como a Globo, SBT, Record, CBN, Jovem Pan, Estadão, Veja e etc., prega para o agronegócio, é sucesso e sustenta o Brasil. Ou seja, o PLOA mostra que a imprensa esconde a verdade. O fato é que Bolsonaro mentiu mais uma vez. Prometeu continuação do Auxílio Brasil de R$ 600,00 em 2023, mas mandou para o Congresso o orçamento com o valor de R$ 405,00. O salário mínimo segue para o quarto ano sem aumento real. E o PLOA também prevê o corte de 95% em verba de centros de cadastro do Auxílio Brasil. Além disso, programa Criança Feliz e ações semelhantes tiveram recursos reduzidos no orçamento de 2023.